Música Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do Blog Literatura e Sim Hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu recebi, que eu comprei, troquei, enfim No mês de abril de 2015 Tem bastante coisa bacana e eu tô muito feliz com as coisas que chegaram e que eu consegui comprar Eu vou começar a mostrar pra vocês então o que chegou de editoras Não sei se vocês conhecem a editora Nova Fronteira, que tem o selo Agir Eles agora criaram um selo de Young Adult chamado Agir Now Que é, enfim, parceiro do blog também E eles fizeram um evento em São Paulo no qual eu não pude comparecer Então eles enviaram um kit que eles estavam entregando no dia pra mim Que é esse kit lindão Eu não estou com o kit completo aqui porque eu já estou usando Essa bolsa, por exemplo, eu já estou usando essa eco bag Que é linda demais, assim, é perfeita pra eu levar pra faculdade Porque ela é preta, não suja E aqui também a alça é cinza, não suja também É linda, linda, linda Aqui tem o logo do selo novo, que é o Agir Now É muito bonito Eles enviaram bótons e ímãs de geladeira lindos, lindos E uma blusa linda também, que até que enfim não é G, né gente Porque geralmente quando é assim é sempre G, GG que eles enviam Mas é M, então serviu melhor, vamos dizer E junto veio o primeiro lançamento deles Que é o Vivian contra o Apocalipse Que é da Katie Coyle Não sei se é assim que pronuncia Enfim, já dá até pra imaginar, né, o que acontece no livro Sobre o que que é, né, o tema é um apocalipse, vamos dizer E eu não sei muita coisa sobre esse livro Eu sei que tem booktubers internacionais que falam muito bem dele Então eu tô bem curiosa, vamos ver o que eu acho aí E essa capa tá muito bonita Enfim, aqui atrás tem as redes sociais da G, não sei se vai dar pra ver, não vai dar, né Porque não tá focando, enfim Vou deixar lá embaixo pra vocês conferirem Conhecerem o novo selo aí que promete bastante coisa Aí o blog firmou parceria com a grande editora Que na verdade é nova no cenário editorial Rádio Londres E eles me enviaram o Stoner do John Williams, né Aqui tem essa jacket porque é a segunda edição Muitas pessoas estavam lendo e reclamando da revisão E agora dizem que nessas aqui tá bem melhor, assim Que esses erros foram eliminados Então vamos conferir E eles enviaram esse marcador bem grossão Que eu achei sensacional Linda essa capa, né gente E a história promete Eu estou muito curiosa porque todo mundo tá falando muito bem desse livro A colunista do blog Isabelle, ela recebeu o Minotauro deles também Então vai ter resenha lá no blog mais pra frente Daquele livro que eles também lançaram, né Só pra avisar Aí a Companhia das Letras me enviou O Por Lugares Incríveis da Jennifer Neven Que eu vou fazer um clube de leituras com a Estela Com a Mandinha do Lendo e Comentando Com a Michas do Lavin Rose E com a Tari do Literatura TV A Estela do Dandelion Spring Enfim, nós meninas vamos fazer o clube de leitura Então eu estou bem ansiosa pra começar a ler com elas E eu li a sinopse e parece ser muito, muito bacana essa história Assim, me empolguei bastante com ela E essa capa é linda também, né gente O blog também firmou parceria com a Suma, com a Objetiva, né Editora Objetiva, na verdade E eles lançaram o Sobre a Escrita do Stephen King Que eu acabei pedindo pra ler e mostrar aqui pra vocês E eu já comecei a ler Já comecei, já estou na página 51 Enfim, está muito bacana E eu não vejo a hora de terminar No final tem uma lista dos livros que ele mais gosta Eu já fiquei, ah, sensacional Tem o Sobre para todos, gente Tem o Sobre para todos E tem uns, tipo, que eu gosto também Reparação do Ian McKean Que lista sensacional São duas listas, na verdade Na verdade, na caixa postal me enviaram algumas coisas muito bacanas Vou começar por uma editora que não é parceira do blog Mas me fez uma surpresa tremenda Não sei se vocês já ouviram falar desse livro Que é Toda Luz que Não Podemos Ver Do Anthony Doer É um livro que recentemente recebeu o prêmio Pulitzer Ashi Então está sendo bem falado por aí E a editora Saraiva resolveu me enviar, sim, como um presente de surpresa O que eu achei sensacional Muito feliz eu fiquei Porque realmente é um livro que estão falando bastante Mas ele é grossinho, né Meu amigo Henrique Júnior aqui do YouTube está lendo esse livro E ele disse que fez lembrar um pouquinho A menina que roubava livros Que é bem diferente, mas que fez lembrar, assim, a aura do livro Enfim, então fiquei bem curiosa E realmente se passa na Segunda Guerra Mundial, enfim E eles enviaram essa cartinha muito fofa, à mão O que eu achei chuchu demais E também na caixa postal Vou mostrar pra vocês o que enviaram pra mim Um autor que não é parceiro do blog Mas, enfim, me enviou como presente A Volta de Alice ao País das Maravilhas Que é dele, né Que é o Ben Rogers Deixa eu ver se tem uma fotinha Não tem fotinha Mas ele mandou autografado, né E é linda essa capa Essa arte da capa, né, gente Não sei se vocês viram lá no Instagram Mas é o que notaram mesmo Que essa arte é linda E eu tô bem curiosa pra saber o que ele fez, né Com essa Volta da Alice ao País das Maravilhas Então muito obrigada, Ben E muito obrigada, Saraiva Eu achei sensacional, assim, a atitude de vocês Com certeza, né Então agradeço muito a vocês Por terem esse cuidado, esse carinho comigo E também eu recebi uma cartinha muito fofa Da Anne Essa daqui Eu achei, nossa, muito fofinha Ela me mandou vários mimos Tipo papel de carta, sabe Envelope E alguns mimos como adesivos Então muito obrigada, Anne Eu vou com certeza te responder Até peguei seu endereçozinho aqui Separei pra te enviar a minha cartinha Então pode aguardar que eu vou enviar Não escrevi ainda, mas eu vou Fazer isso de uma vez E também O Rafael me enviou Esse livro do Carl Sagan Não sei se é assim que pronuncia, gente Desculpa Que é O Mundo Assombrado Pelos Demônios Que eu postei no Instagram E todo mundo tava falando muito bem dele E o Rafael me mandou uma carta Explicando por que ele gosta desse livro E eu achei sensacional Fiquei muito empolgada pra ler Muito obrigada, Rafael Sério Você me fez outra surpresa também Muito obrigada pelo carinho E pela consideração E me enviar um livro que você gostou tanto de ter lido Eu com certeza vou ler Muito obrigada Já queria ler algo do autor E assim, eu fiquei muito feliz Com a sua consideração em relação Ao canal A minha pessoa Enfim, a minha opinião Com certeza vou ler Muito obrigada mesmo E por fim, o que eu comprei A faculdade tem um sebo online No qual a gente pode vender livros Enfim, comprar E daí a gente pega fisicamente na faculdade E eu comprei dois livros, gente Que sensacionais Eu vendi alguns Mas eu também comprei outros dois O primeiro é essa edição zona aqui Que tem as três edições do Senhor dos Anéis Então é a edição normal do Senhor dos Anéis, né Interona Ela é grossíssima Ela tá usada porque é de sebo Mas essa edição, gente Custa 150 reais No mínimo Nas livrarias Ou na internet E eu comprei por 35 Sabe? Não dá, sabe? Tá em um ótimo estado Se for ver Porque o livro é grosso Então marca mesmo Não vejo a hora De poder ler esse livro E olha que lindo Gente, 35 reais É E também, por último Eu comprei essa fofurice Que eu não tinha ainda Que é o The Catcher in the Rye Que é o Apanhador do Campo do Centeio Que vocês sabem que eu amo Mas eu não tinha nenhuma edição do livro ainda Eu tinha emprestado Prestei de uma amiga E eu tive que devolver, né Prestei em português Aí eu comprei em inglês Porque eu sempre quis Reler em inglês Então agora eu tenho ele Essa edição linda Eu amo essa capa As capas aqui do Brasil São, sabe? Muito feias E muito sem graça E essa é a capa original Então Todo meu amor por ela Eu adorei comprar por 10 reais, acho O novo tá 15, 20 Mas ele tá novo Ele não foi lido nem nada Então Muito, muito boa Essa compra Bom, é isso Que eu comprei O que eu recebi Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Foi um mês muito bacana Assim, de recebidos Se vocês gostaram Então Do vídeo Não se esqueçam de curtir De compartilhar E de comentar aqui embaixo Pra gente poder conversar Sobre literatura Que é o intento aqui do canal Eu vou ficando por aqui Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau